O que é o Flávio Couto do Papo e eu tô querendo muito agradecer aos 2.500 inscritos que eu consegui recentemente com os vídeos do canal. Eu fiz bastante coisas sobre assuntos da atualidade, fiz vídeos sobre campeonatos, fiz vídeos sobre camisas, fiz vídeos sobre times que estão disputando torneios importantes e eu queria muito agradecer vocês por terem chegado a essa meta. 2.500 é uma meta muito interessante e eu acho que isso é muito legal para um criador de conteúdo como eu e para o público que assiste meus vídeos e veem eu falando as coisas, né? Eu acho que vocês gostam ou não gostam, deixem as opiniões e também queria agradecer as pessoas que me desejaram um feliz aniversário quando postei aquele vídeo da camisa misteriosa. Eu gostei muito, pessoal, gostou do vídeo, né? Quatro desses likes são meus, mas seis pessoas gostavam muito, então eu queria agradecer essas seis pessoas que gostaram do meu vídeo, que deram um apoio ao meu conteúdo e que me desejaram um feliz aniversário. Eu, vocês são foda, galera, vocês que comentam, são pessoas muito infelizes. Mas eu queria também alertar um pouco sobre a questão de como eu passo a minha imagem como criador. Eu acho que muitas vezes eu passo do ponto em algumas coisas. Desde garante hate ao liberismo da pontipeta, ficar puto nos jogos da pontipeta, falar coisas de racistas, falar coisas, sei lá, de jogadores. Se você é racista e se ofendeu, eu quero que você se foda, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? E também tomar cuidado sobre informação. Querendo ou não, já passei algumas informações que não foram tão legais ou que na época deram a entender que ia acontecer tal coisa, mas demorou-se acontecer. Às vezes meus vídeos demoram para acontecer, tá? Tipo, tem vídeo meu que demora muito, mas acontece. Tem vídeo meu que, por exemplo, passa uma mensagem, mas às vezes depois desmente. Como é o caso, por exemplo, da Filipinas com a Índia. Eu falei que Filipinas ia assumir o lugar na Índia, porque a Índia foi banida por conta de, acho que estado na confederação, que é proibido. Mas depois isso aí se resolveu e deu tudo certo, a Índia vai jogar e Filipinas não. Mas, assim, eu acho que como criador de conteúdo, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ela faça de informação. Porque querendo ou não aconteceu lá aquele caso lá da choqueia lá com a menina, que eles passaram informação de fake news, esses lixos, porque eles são lixos mesmo. Eu não sigo nada, tá? Eu tenho Twitter lá, mas eu falava eu não sigo esses caras e bloqueio eles. Enfim. Mas eles postaram lá um vídeo de uma menina, né, que teve uma affair lá com o Whindersson Nunes e aí a menina não aguentou tanto hate, desinformação e que esses caras nem tiveram a capacidade de ler a mensagem da menina e ela não está mais entre nós, infelizmente. Vou até cortar a parte desse plano. Bom, e eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando posta alguma coisa, assim, fake news ou coisa que vai tomar hate, porque, querendo ou não, você pode levar esse tipo de coisa e você pode causar alguma coisa ruim. Mas eu vou tentar sempre postar vídeos bons, vídeos bacanas, vídeos de informação de futebol, que eu não se goste ou não. Eu sei que muita gente não gosta do meu conteúdo ou não assiste muito, quando fala, por exemplo, de um clube como o Frazilone. Porque, assim, o Frazilone é um time de futebol da Itália, tem o Renier, tem o Caio Jorge, que são os jogadores que eram no Brasil que estiveram lá, mas é um conteúdo que eu gostaria de fazer. Eu acho que é legal falar de times, assim, a Itália ou, por exemplo, das camisas da Charlie que eu comprei recentemente, por exemplo. Eu estou tentando juntar uma coleção de seis camisas da Charlie, né, pelos métodos, tipo, Shopping, né, porque eu acho que é uma camisa da hoje em dia muito cara, mas eu pego essas camisas mais conhecidas aí, porque eu gosto desses times, obviamente. Aí eu comprei duas camisas, comprei uma do A, todas lá, do Ghost, que é um personagem muito legal, do Call of Duty, e comprei uma do Leon do México, que é um time que jogou o Mundial de Clubs, né, feito o LoRs, então tem essa camisa aí. Mas eu queria também usar esse tempo que sobrou para agradecer a vocês por um ótimo ano, né, vou tentar postar ainda conteúdo para o final do ano, né, eu não tirei férias ainda desse canal, infelizmente, né, ou felizmente, mas vou postar um conteúdo legal aí para vocês. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e falou canal Coruja, e é sério pessoal, obrigado por essa meta incrível de 2.500 inscritos.